No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é a hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ontem foi um dia bastante movimentado para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros aqui em Matão por conta do acidente amplamente registrado, o acidente que aconteceu na rodovia Carlos Fernando Malzoni, que liga Matão a Motuca. Nesta ocorrência, quatro vítimas estavam em uma caminhonete que colidiu frontalmente com um caminhão. Infelizmente, duas dessas vítimas, nós tivemos informações por volta das 10 horas da noite de ontem, que duas dessas vítimas morreram por conta de complicações ao serem atendidas no Hospital de Matão. Elas foram encaminhadas para a UTI, mas não resistiram aos graves ferimentos e acabaram falecendo. Portanto, Márcio, que estava como passageiro do veículo, e também o aparecido Gomes, que era motorista, eles faleceram. Além disso, tivemos mais quatro acidentes sem vítimas registrados na cidade pela Polícia Militar.